Pense! Ah, é só pôr dentro do forno? Uhum. A Luciana fugiu. A Luciana fugiu. Moço! Olha só como é que ficou a janela feita com doação. A beija ficou boa. Lá em cima também abre, viu? Só um pedaço, ficou três folhas que abre. Três folhas que abre. Ó. Só essa daqui ó, essa daqui eu fixei. Porque como eu tive que fazer umas emendas, eu fixei ela. Aí ficou três folhas a abre. Ficou uma beleza. É, tem que agradecer o inscrito aí, o Fiore. O Fiore que mandou esse bang. Aí sobrou uma porta. Eu fui colocar aqui, o que acontece? Vocês são muito alto. As bancadas e muito grande. Rapaz, as bancadas tem dois metros, moço. Nem colocando, dava pra fazer uma e ainda ficar, não ia ficar tão bom. Eu falei, cara, isso aí vai ficar melhor na janela. Porque vai fechar tudo. Só que aqui é o seguinte. Eu tô começando por os trem aqui, pra ativar a pizzaria. Só que dona Luciana já tomou conta da cozinha, moço. Ela tá quase pra me expulsar, velho. Aí. Aí, pai. Eu acho que já tá na hora de comer, cara. Porque esse negócio de eu ficar gravando vídeo não tá bom, não. Eu acho que eu vou é comer. Falou. Brigadão, Fiore. O barato foi bom. Olha que janela. Coisa linda, seu menino. Rapaz, no sol eu não consigo desligar o celular. Deixa eu entrar aqui no escuro, que senão eu não consigo.